A Organização Mundial da Saúde disse que a Covid-19 pode se transformar em uma pandemia. 30 países já registraram casos da doença. Além da China e da Itália, a Coreia do Sul e o Irã estão em alerta. O pessimismo contaminou as bolsas. A redução do ritmo de contaminações na China seria uma boa notícia se não houvesse sinais de que o problema pode estar apenas mudando de lugar. O Parlamento da Coreia do Sul foi fechado hoje para que o prédio fosse desinfectado. A mesma precaução está sendo tomada em mercados de rua e no comércio, na capital Seul. Embora a maior parte dos casos seja no interior, o governo decretou alerta máximo, um sinal de que a epidemia pode estar fora de controle. Quase 200 sul-coreanos voltaram hoje para casa depois de serem recusados por Israel. Companhias aéreas também estão cancelando voos para o país. A Associação Internacional de Transporte Aéreo estimou em mais de 120 bilhões de reais o prejuízo do setor, principalmente na Ásia. Outra preocupação é o Irã, que hoje negou as denúncias de um ativista do país de que 50 pessoas já teriam morrido por causa da doença. Há menos de uma semana, o governo anunciou os dois primeiros casos. Agora admite mais de 60, com quatro mortes. Os vizinhos Turquia e Paquistão fecharam suas fronteiras, enquanto outros cinco países confirmaram seus primeiros casos. Afeganistão, Bahrein, Kuwait, Oman e Iraque. Todos são de pessoas que estiveram no Irã. A Organização Mundial da Saúde anunciou que vai mandar uma equipe para acompanhar a evolução dos casos no país. Depois da China, Irã, Coreia do Sul e Itália são os focos nesse momento. E apesar dos sinais de que a epidemia pode estar se alastrando para cantos diferentes do planeta, a OMS alega que ainda é cedo para classificar a situação como uma pandemia. O diretor-geral da OMS disse que ainda não há uma contaminação em larga escala, mas admitiu que o vírus tem sim potencial para causar um problema sério em todo o planeta. O mercado econômico já sentiu essa possibilidade. Hoje, as principais bolsas do mundo abriram em baixa, em alerta para os próximos dias, que poderão confirmar ou não uma crise em escala global. Obrigado.